As tradicionais festividades do Dia dos Pais serão realizadas no próximo fim de semana na paróquia Cristo Rei de Itaió. Terá missa, venda de filés, bolos, almoço e também o tradicional bingo. Isso mesmo, Geandro. E nós estamos aqui passando para convidar toda a população da nossa cidade e também aqueles que vêm visitar os seus pais aqui na nossa cidade, né? Para participarem da nossa tradicional festa do Dia dos Pais, que todo ano ocorre, né? Teremos uma programação adequada, logicamente, aí para a pandemia, né? No sábado também, após a missa, né? Missa das sete e meia ali da noite, a gente após vai servir também o filé. E no domingo daí teremos o tradicional almoço, né? Com costela, com galinha assada e com filé também. Todos eles acompanham a maionese, acompanham a salada, então a pessoa que adquiriu o cartão não precisa se preocupar com o almoço. Vai ser tudo servido lá no local e quem quiser levar para casa também pode fazê-lo, né? Pode levar a sua marmita que a gente também disponibiliza para levar para casa, né? E também no domingo teremos o sorteio do nosso bingo. São 11 mil reais em prêmio, né? Cada bilhete custa 10 reais, então tu tens três possibilidades de ganhar. Teremos o primeiro, o segundo e o terceiro prêmio. E quem contribuir com o bilhete concorrerá as três vezes, né? E lembrando também que durante todos esses dias nós teremos a venda dos bolos, que as nossas colaboradoras estão lá já produzindo, né? Então quem quiser adquirir esses bolos também pode fazê-lo, que são muito bons também. A compra da cartela do bingo, será somente antecipada ou chega no domingo lá para o almoço ou consigo adquirir ainda? A compra tanto do almoço quanto do bingo, eles podem ser feitos com os membros do CPC, quanto lá na secretaria e no dia nós teremos também venda do bingo, né? De forma antecipada ali, logicamente, mas pode ser adquirido lá no dia também. É, Merson, então fica aberto aqui o espaço da Rede Web TV para o seu convite para que esses três dias a população venha prestigiar. Agradecer primeiramente a Rede Web TV pelo espaço, é sempre muito parceira da nossa igreja matriz, e convidar mais uma vez a população taióense, aqueles que vêm até Taió para visitar os seus pais, né? E deem a ele esse presente, levem ele lá almoçar ou até mesmo jantar em algum desses dias que eu falei para prestigiar a nossa tradicional festa do dia dos pais. O bingo será realizado às 14 horas de domingo e será transmitido ao vivo aqui na Rede Web TV. Geandro com informações para a Rede Web TV, a sua TV online.